salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar fazendo um sisteminha de acionamento e desvios para ferromodelismo beleza fazer um exemplo bem legal a gente vai utilizar nossa biblioteca de botões eu vou deixar o código na descrição pessoal geralmente pessoal que mexe com esse hobby eles não mexem muito com programação às vezes nem eletrônica então a gente vai facilitar o máximo aí bom aqui eu tô incluindo a biblioteca nessa parte aqui para os nossos inscritos o keybutton que a gente fez no tutorial passado vamos criar um objeto para a gente poder tá lendo o que vai vir dos botões a gente vai fazer um painelzinho de botões para poder controlar os desvios e outras coisas né no começo aqui é só o desvios para a gente pegar as manhas eu vou utilizar três linhas e três colunas vai dar um total de nove botões ok vou utilizar aqui os pinos constantes do arduino a 0 a 1 1 a 2 a 3 a 4 e o a 5 belezinha esses vão ser os pinos do nosso teclado joia vou criar duas variáveis aqui uma que já está registrada é o preço verificando se alguma tecla está sendo pressionada e o que que vai pegar o valor da tecla que a gente pressionou belezinha já configuramos todos os botões a nossa classe faz isso então vamos testar vamos salvar aqui o nosso código uma pastinha na área de trabalho por exemplo vou dar o nome aqui de controle de desvios só para gente testar salvar e beleza já dá pra gente fazer um teste vamos pegar o arduino aqui com proteus eu vou salvar o código para gente testar e ele vai acender para gente os pinos que a gente tratou ali de a 0 até a 5 belezinha os três primeiros como entrada os três seguintes aí como saída joia que nem a gente queria bom configuramos os pinos do teclado agora a gente vai configurar os pinos de saída que vão acionar o que a gente quer criar o lacinho for para contar até menor que 8 o zero também conta então são oito saídas todas elas aqui vão estar combinadas como output belezinha nossa rotina aí em molde o i botão aqui todos como output agora eu vou colocar os botõezinhos na sequência botõezinhos eles simbolizam os botões push button como esses que a gente encontra no mercado livre em tudo que é lugar todo tipo de botão push button serve aqui o importante ele ligar e desligar sim são vários modelos aí mas aí é do gosto do pessoal aqui é a parte mais bacana a gente liga todos eles na sequência as linhas são três linhas e três colunas lezinha só ligar aqui nos pinos que a gente separou jóia fácil fácil ok vamos testar todos acendendo ali como saída azul é saída vermelho é entrada bacana esse nosso projeto a gente vai utilizar o módulo de relé é um módulo grandinho onde vai utilizar entradas e saídas e a gente vai poder acionar qualquer coisa com eles nesse caso aqui os nossos desvios de ferromodelismo agora a gente vai pular esse principal nosso loop e nós vamos chamar a nossa função red key ela vai ver qual é a tecla que foi pressionada e vai devolver a variável aqui a gente vai fazer uma verificação se nenhuma tecla está sendo pressionada ou seja nossa constante ali no press e se o press é verdadeiro a gente pode pressionar ele vai entrar aqui no laço e vai fazer a leitura de qual tecla foi pressionada belezinha se ela foi pressionada se a tecla for igual ao i ao que está sendo lido ele vai acionar o pino pra gente como ele está na ordem né de 0 a 7 vai acionar na ordem também lezinha acionado ali é com height jóia isso aqui já serve pra gente testar vou colocar aqui a travinha o press ele vai ser igual se nenhuma tecla estiver sendo pressionada se isso aconteceu eu vou poder apertar novamente beleza caso não tem que soltar vamos testar pra gente ver bom eu vou colocar aqui o nosso módulo de relé simulado bacana é só colocar os pinos na ordem na sequência de d1 até d8 eu vou deixar o d8 e o d9 eu vou deixar reservados lezinha o 9 não tem mesmo que só tem oito relés agora o 8 eu vou estar invertendo a direção em que o desvio vai estar indo é que ele pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita lezinha é espino aqui o 9 a gente pode acionar e ligar qualquer uma outra coisa ligar uma lâmpada ligar um alarme ligar uma cancela beleza se fica mais pra frente joinha todos os botões aí funcionando só que eles ficam ligados direto e eu quero fazer diferente vou vir aqui quando acionar o meu desvio eu vou esperar um segundo ou tempo que for necessário pode ser mais pode ser dois três é só mudar aqui né são mil milissegundos é um segundo então depois que ele acionar o desvio eu faço o desvio desligar para que isso para que ele não fique ligado o tempo todo porque é uma bobina bobina se ficar ligado ela vai esquentar belezinha dessa forma ele liga faz o que tem que fazer e desliga em um segundo não precisa nem de proteção com esse sistema ele já protege naturalmente vamos testar para gente ver aqui ó ele liga e depois desliga beleza mesmo que você segure o botão ele vai ligar e depois vai desligar essa forma protege aí o desvio sem falar que é desperdício de energia né beleza todos eles obedecendo esse comando menos o último que eu separei que é o oito esse oito aqui eu quero que ele troque a direção então ele vai ter que ficar e toda vez que eu pressionar ele vai trocar vamos fazer isso aqui no código ele é o último né o pino 7 porque o zero também conta então são oito se eu pressionei o 7 eu vou acionar ele utilizando o read ele vai ler se o pino tiver ligado ele vai desligar se tiver desligado ele vai ligar então ele vai estar sempre invertendo beleza dessa forma a gente tem o efeito de trocar a direção direção dos nossos desvios bacaninha vamos testar para ver jóia jóia ó clico ele aciona eu clico no mesmo botão ele desliga dessa forma vou conseguir inverter a direção dos desvios os demais aí funcionando e é isso aí bom fazer a ligação dos desvios essa parte aqui não tem erro né a gente liga todos os bs juntos e a gente coloca eles no positivo positivo da fonte do transformador das nossas miniaturas no caso ali do frateche eu acho que é 15 16 volts não importa vai funcionar do mesmo jeito aqui a gente tem os desvios eles têm cores amarelo e verde aqui eu vou colocar um led para verificar se está indo para a esquerda ou para a direita resistor para cada led porque são 15 volts é muita coisa e a saída para os fios verdes dos nossos desvios todos beleza eu chamei de b1 e b2 para não confundir aqui o desvio que fiz aquilo proteus ele tem três fios dois verdes e um amarelo lezinha eu vou colocar junto com eles um led para cada lado para gente saber se está indo para a esquerda ou para a direita isso aqui é só para o nosso controle esse desvio aqui ele não tem animação né só um desenho a gente tem que por esse diodinho até o controlador original tem esse diodinho é coisinha simples um real dois reais esse diodinho beleza cada um deles vai no fio verde que é o b1 e o b2 e o amarelo tá marcado ali né no caso ele é o número 1 aqui embaixo vou colocar uma cópia o número 2 embaixo número 3 nesse caso a gente pode controlar até sete desvios e desvios beleza led para baixo para a esquerda a direita os diodinhos aqui é o seguinte onde tiver com o mesmo nome no caso aqui verde b1 todos eles vão juntos b1 e tudo com b1 e b2 também vão todos juntos com b2 ok agora o a1 só é para ele é como se eu tivesse um fio daqui do a1 para o a1 do a2 para a2 e do a3 para a3 ok se quiser ligar mais é só ligar ali os que o pessoal precisar todos eles vão no a já fiz assim para ficar fácil de entender beleza jóia bom vamos testar né agora com tudo ligado bacaninha está na direção esquerda é o verde se eu pressionar aqui ele troca de direção direita para a esquerda jóia e qual o desvio que eu quero eu escolho aqui o primeiro nesse caso ele liga e depois desliga que nem eu falei só troca a direção da pista aqui eu troco para a esquerda vai acender o led de baixo acende e apaga também jóia vamos testar os outros de baixo está no verde verde e baixo também beleza a gente pode fazer isso para todos os demais não coloquei todos aqui senão vai ficar muita confusão de fio e vai assustar o pessoal jóia troquei para a direita e é isso aí bacana tudo funcionando aí trocando a direção acendendo armando e desarmando aí o pessoal pode falar nossa mas vai ficar muito fio é só pensar o seguinte ó tudo isso aqui é o nosso painel vai ficar dentro de uma caixinha só vai sair esses cinco fios aqui né quatro quatro cinco seis beleza se o pessoal quiser adicionar mais desvios cada desvio vai adicionar mais um fio vai ficar bem simples eu vejo o pessoal fazendo ligações nas suas maquetes e a ligação dos fios fica bem ruimzinha bem feia apesar de eu não ser um bom exemplo de capricho eu aconselho o pessoal a fazer um chicote só comprar um chicote de fios e passar ele por toda a maquete dessa forma não fica aquele monte de fios solto aquelas gambiarras beleza é isso aí bom nosso sisteminha está pronto espero que o pessoal tenha gostado entendido vou deixar o link na descrição os códigos nessa setinha a gente liga o positivo vou até trocar o nome aqui é o DC tanto faz né aqui é é totalmente isolado do Arduino lembrando que o Arduino ele também precisa de força e a gente vai ligar uma fonte de nove volts no Arduino e do lado de lá o pessoal liga o transformador dos desvios belezinha é isso aí espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera com mais programação e eletrônica valeu e aí Legenda Adriana Zanotto